O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço e tensão Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou contra-ataque do mar A dor de uma perna Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Te adorar Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e descansa A cura A recompensa Vem Sem demorar O escape e descansa A cura A recompensa Vem sem demora Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz E querer desistir Que terrível arma é usada Pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque Do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim E preste muita atenção Do coração Do coração Que pare de adorar Libera A palavra Profetiza Sem parar Escape, descanso Pura Vem Vem Escape, descanso Pura Vem Escape, descanso A cura A recompensa Vem A recompensa Vem Sem demora Sem demora